Estive registros no passado do início desta intenção em 2009, ou seja, 14 anos passados nós estamos aqui a concluir um procedimento que será uma realidade, esperamos novamente dentro do próximo ano. A melhoria substancial daquilo que serão as condições dos profissionais da Guarda Nacional Republicana serão naturalmente aspectos muito importantes daquilo que será a capacidade de captação dos profissionais, mas também a dignidade das condições de trabalho para que possam de alguma forma desempenhar as suas funções adequadamente. Depois também a possibilidade, e há pouco vinhamos a falar aqui nestas ruas, nesta vila lindíssima, neste território fantástico que é o Conselho de Óbitos, a dificuldade que as forças têm em momentos que fazemos aqui vários eventos e a dificuldade que esta força de segurança acaba por ter com tantas pessoas a passar e a saída, o auxílio que muitas das vezes carece de uma agilidade enorme dentro das muralhas acabava por dar uma forma condicionada. O deslocar para fora, naturalmente, do Castelo de Óbitos será uma maior agilização para além daquilo que serão as condições de trabalho que vão ser melhoradas substancialmente. E depois também aquilo que nós queremos transmitir à nossa população e a quem nos visita essencialmente, que é a percepção da segurança. Decorrente da coordenação de esforço entre o Ministério da Administração Interna e o Município de Óbitos, é dado hoje um importante passo para a construção das novas instalações do Posto Territorial de Óbitos na Guarda Nacional Republicana, botando-o de instalações modernas e funcionais, com um contributo intuitivo de segurança mais efetiva para esta zona do país. Conscientes das particularidades que este município apresenta e, mais concretamente, dos milhões de visitantes que a maravilhosa Vila de Óbitos e todo o seu complexo medieval recebem todos os anos, impõe-nos a necessidade de identificar soluções que procurem fazer face à evolução oscilante da criminalidade e aos conflitos sociais mais relevantes. Neste quadro, a funcionalidade e qualidade dos aportulamentos desempenham um papel fundamental, proporcionando um ponto de abrigo para quem mais precisa. Portugal tem beneficiado de um estatuto muito especial, que é um estatuto para o qual todos nós, enquanto portugueses e portuguesas, temos que continuar a trabalhar. O estatuto de país pacífico e de país seguro é, naturalmente, o resultado das atitudes e dos comportamentos de todas e de todos os cidadãos, mas também é o resultado de uma entrega e do sentido de missão das forças de segurança. Para mantermos as nossas forças de segurança especialmente motivadas e comprometidas com essa missão, é muito importante o investimento no Estado para não apenas criar melhores condições para o exercício digno da atividade profissional, mas também garantir condições que traduzam a valorização do seu estatuto e do seu prestígio. Estamos a falar de um investimento de 1.6 milhões de euros, de investimento assumido pela Administração Central, mas que conta com uma parceria estabelecida com o Poder Local. E é por isso mesmo que este contrato é tão importante, porque permite que o município assuma uma corresponsabilidade, nomeadamente nos procedimentos de concurso para a empreitada e depois no acompanhamento da sua execução, na monitorização, na fiscalização de mesmo. Isto permite-nos ganhos imensos de tempo, porque o município tem uma agilidade que a Administração Central tem maiores dificuldades. Obrigado. 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 Obrigado.